Boa tarde a todos, nós vamos dar início ao nosso webinar do ProQualis. Hoje o tema é sobre Choosing Wiseman Internacional, a experiência e o seu impacto na experiência brasileira. Nosso convidado é o Dr. Guilherme Barcelos, médico intensivista do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Ele vai falar e, após a apresentação, quem quiser mandar as perguntas, as perguntas podem ser enviadas pela própria plataforma e serão respondidas após a sua apresentação. Vou dar início agora então ao webinar e passo a palavra para o Dr. Guilherme. Bom, é um prazer muito grande estar aqui com vocês para conversar um pouquinho então sobre essa campanha internacional que tem um braço no Brasil, que é a Choosing Wiseman Brasil. Uma breve declaração de conflito de interesse, não tem nenhuma relação com a indústria farmacêutica ou mesmo fontes pagadoras maiores da saúde. Gente, o que é a Choosing Wiseman? A Choosing Wiseman nada mais é do que uma iniciativa hoje global, depois eu vou mostrar um pouquinho, já engloba um número muito grande de países, para engajar médicos e pacientes em diálogos sobre excesso de intervenções de saúde, excesso de testes, excesso de procedimentos, e de alguma maneira tentar, a partir desses diálogos, ajudar em tomadas de decisões sábias, escolhas adequadas para os nossos pacientes em saúde. Como surgiu a Choosing Wiseman? A Choosing Wiseman é uma iniciativa que surgiu em 2012 nos Estados Unidos, dentro da BIM, que é a American Board of Internal Medicine. As pessoas responsáveis por isso, na época lá, estão na fotografia do diapositivo, à esquerda a professora Wendy Levson, e à direita o professor Daniel Wolfson. E já naquela época, essa iniciativa surgiu com o apoio financeiro da Fundação Roberto Johnson, um apoio esse que tem sido renovado e tem sido o grande braço viabilizador da iniciativa nos Estados Unidos. A professora Wendy, logo em seguida, se mudou para o Canadá. Então, o Daniel seguiu como responsável pela Choosing Wiseman nos Estados Unidos, fazendo o trabalho lá, e a Wendy fundou a Choosing Wiseman em Canadá. Algum tempo depois, os dois juntos, criaram essa rede internacional, que é a Choosing Wiseman Internacional. De maneira que esse aqui é o site da Choosing Wiseman nos Estados Unidos. Eu vou passar isso rápido, mas já para comentar para vocês, tem um acervo muito grande de materiais sobre excesso de intervenção em saúde, listas com recomendações de fazer menos, materiais para pacientes, vídeos educativos, isso pode ser conhecido no endereço que está no topo desse diapositivo. Então, essa é a Choosing Wiseman dos Estados Unidos, e essa aqui é a página da Choosing Wiseman canadense. No mesmo formato, muito rica em materiais para serem conhecidos, eu não vou ter tempo de mostrar isso tudo aqui. Particularmente do projeto canadense, eu instigo muito que as pessoas avaliem algumas iniciativas locais desenvolvidas em hospitais, sobre redução de desperdício, que são bastante interessantes. Eles têm vários webinars, tipo esse aqui, e o próximo é agora início de maio, que pode ser acessado livremente, inclusive por vocês que estão assistindo hoje aqui. Então, a Wendy e o Daniel formaram um grupo que envolve pessoas de vários países e organizaram, então, a Choosing Wiseman International, que vem se encontrando ano a ano para discutir as questões que envolvem os seus países e uma forma de trabalho conjunto. Essa é uma fotografia do nosso encontro em Londres, em 2015, do Brasil estávamos eu e o professor Luiz Cardio Correia, de Salvador. Aqui o encontro do ano passado, que foi em Roma. E os países que hoje já têm esse projeto bastante desenvolvido. São vários, distribuídos pelo globo todo, em níveis de maturação variáveis, mas vários deles com iniciativas muito bacanas, então podem ser conhecidas. A maioria tem já os seus logos, o seu website, que podem ser encontrados na internet para quem tiver um interesse mais profundo procurar. E um pouquinho da base teórica, de por que esse grupo tem se reunido, então, quais são os nossos objetivos. Eu já coloquei que é a questão do excesso de intervenções. Eu vou detalhar isso um pouquinho mais e mostrar como isso é uma preocupação mundial. Então, esse aqui, por exemplo, são dados dos Estados Unidos. O diapositivo está em inglês, mas ele mostra que a cada 3 dólares gasto em saúde nos Estados Unidos, um seria por desperdício. E da lista do que representa o desperdício, o número 1, lá no topo do slide, são serviços desnecessários, que é o foco principal da Choosing Wisely. Vocês observam que eles também têm problema com fraude, em menor escala, mas têm um amplo problema com o excesso de serviços que são desnecessários. E desnecessários significa que não ajudam nada e, eventualmente, inclusive, podem trazer dano aos pacientes, o que tem uma interface enorme com aquilo que o Procuálise historicamente discute, que é a segurança do paciente. Grã-Bretanha também preocupada com essa questão. Esse é um dado dele, só para destacar a importância do nosso tema. Mais de 50% dos tratamentos lá são considerados de efetividade desconhecida. Isso na Grã-Bretanha. Recentemente, saiu um estudo com dados canadenses, super expressivos, onde eles viram que, na verdade, por ano, os canadenses estão gerando mais de um milhão de testes e procedimentos, tratamentos desnecessários. Desde tomografias para dor lombar, que não seriam necessárias, até medicações para insônia para crianças e coisas do tipo. Então, isso tem sido mapeado em todos esses países e tem sido a força motriz de toda essa discussão. O Brasil. Bom, no Brasil, a gente tem uma carência de dados em relação à evidência do overuse, que é o termo inglês, do sobre tratamento, desse excesso de intervenções. Tem poucos dados. Existem grupos trabalhando isso de uma forma bacana, indireta, mas, recentemente, por exemplo, o Instituto de Estudos da Saúde Suplementar trouxe algumas evidências consistentes, disse que isso é também uma realidade para nós. E essa foi a manifestação sobre o tema mais recente, dada pelo nosso atual ministro da Saúde, que ela, na verdade, veio cheia de manifestações pouco técnicas, bastante não assertiva, o que, na verdade, muito mais atrapalhou essa discussão toda no Brasil do que ajudou. Nós recebemos até mesmo contatos questionando se não era o momento da Tiozio Weisley não atuar tanto nesse terreno em função de que falar em excesso diagnóstico de alguma maneira acaba expondo os médicos. Por quê? Porque o ministro acabou fazendo isso. Não é o foco da nossa campanha discutir as questões partindo de culpa e, principalmente, de equívocos técnicos, como apontar os exames normais como causa de desperdício. O exame pode, sim, ser normal. Então, essas são as razões pelas quais os países estão envolvidos nisso. Um pouco da base teórica dessa campanha no mundo inteiro está aqui resumida nesse diapositivo em inglês. Eu vou trazer algumas coisas em português depois, mas chama atenção nesse slide para duas questões. Então, assim, em vermelho seriam as coisas que levam ao excesso de intervenções e em azul uma postura ou mesmo soluções para migrar para um cuidado dito apropriado. Em vermelho, eles apontam aqui para medicalização em novas tecnologias. Isso é uma questão que o nosso grupo do Brasil tem feito questão de bater forte, que, particularmente, a gente tem claro que medicalização em tecnologia não é por si só algo ruim. E essas discussões um pouco se misturam em alguns países. Isso vem de uma maneira considerada por nós incorreto. O excesso de medicação é o problema, o mau uso da tecnologia é um problema, mas não isso por si só. E outros dois aspectos interessantes desses slides são as questões que envolvem a psicologia da base teórica disso. O medo da incerteza e a questão do pensamento mágico. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso depois. Essas são as razões que na literatura parecem mais fortes aqui em português. Os médicos têm pouca ou nenhuma noção de quantas coisas custam. Isso parece ser um vetor forte do emprego excessivo de intervenções em saúde. Bem documentado na literatura mundial. Nós atendemos expectativas de pacientes e familiares, mesmo sabendo que determinadas coisas não seriam necessárias, os pacientes pedem e a gente acaba fazendo. As razões para isso são várias também. Os profissionais possuem compreensão insuficiente da curácia de testes e procedimentos, bem como de epidemiologia e estatística. Eu vou usar alguns exemplos disso adiante na apresentação. A questão das dificuldades de recuperar resultados prévios. Isso não tem a ver com pessoas e sim com tecnologia de informação. Quer dizer, o paciente percorre o sistema, em algum momento está na rede ambulatorial. Quando interna, não basta querer. A gente não tem acesso àquelas informações anteriores. Eventualmente, então, está repetindo alguns testes que o paciente já fez. A questão dos incentivos econômicos perversos. O modelo de pagamento vigente no Brasil, onde a gente ganha para justamente fazer teste e procedimento. Isso parece ter um impacto significativo em sobreutilização de recursos. O modelo de fee for service. E a perversão dentro do modelo de fee for service, tão bem retratada ultimamente pela Folha de São Paulo, através da jornalista de saúde, Cláudia Colucci, mostrando, na verdade, que vai além de questões inconscientes que um modelo desses gera, levando à sobreutilização, mas casos, inclusive, de corrupção evidente. E a questão da medicina defensiva. Outros fatores, é que eu faço questão de citar o colega da Tiosenweiser, que é o Luiz Cláudio Correia, porque é ele que trabalha mais fortemente esses itens, seria a mentalidade do médico ativo. que vem desde a formação do médico, Josué, que a gente é programado por uma expectativa de sempre ter algo para fazer, de sempre apresentar uma solução para aquele paciente que está em nossa frente. A gente não pode não pedir um exame. Isso é sinal de negligência, de que não se está dando a devida atenção. Então, a mentalidade do médico ativo, a questão do apego ao paradigma mecanicista, que eu vou falar um pouquinho mais na frente sobre um caso prático. E os conflitos na saúde, de um modo geral, eles influenciam em tantos testes e procedimentos desnecessários. Isso aqui são dados canadenses e norte-americanos. Só para mostrar que, na verdade, as razões para a solicitação exagerada de testes e exames, elas são muito parecidas. Medicina defensiva, gerar mais segurança para os pacientes, os pacientes pedindo os testes, a gente já falou, falta de tempo com os pacientes, o modelo de remuneração. Essa questão dos pacientes, eu trouxe esse dado para ilustrar bem. É uma pesquisa feita que mostra que praticamente metade dos médicos norte-americanos, eles contam que os seus pacientes solicitam testes inadequados, desnecessários a eles, pelo menos uma vez por semana. E aí, falou um pouquinho mais daquele argumento dado de que se faz isso por mais segurança. E eu quero questionar essa afirmativa. Será que é segurança real? Ou um termo que foi cunhado por esse professor, cujo nome está ali embaixo, e tem sido bastante explorado no Brasil também, pelo professor Luiz Cláudio de Salvador, que seria a segurança perceptível. Ou seja, uma atmosfera de segurança que gera uma sensação que não necessariamente causa aumento de segurança real. Um exemplo disso. Tem vários dados mostrando, eu vim para cá de avião, agora de Porto Alegre para o Rio. que aquela orientação dada do colete que salva a vida nos aviões, sempre dada, sempre colocada, provavelmente não salvou nenhuma vida na história da aviação moderna e na história de uma aviação que vem construindo e alicerçando um terreno de segurança muito forte. Então, o que seria isso na verdade? Tem dados que sugerem que eles sabem que isso na verdade não salva vidas, mas aplicam essa estratégia muito mais para na hora da decolagem gerar ali o que estão noticiando na matéria do Wall Street Journal, que seria um conforto psicológico. gerar uma situação de tranquilidade dentro do avião. E é óbvio que isso na aviação é absolutamente necessário. Imagina no início de um voo desses, existia um clima de medo, de constenação, o que não poderia ocorrer. Então, a segurança perceptível na aviação, ela é inclusive bem-vinda. depois eu vou discutir mais o mesmo assunto na saúde e mostrar que pode ser um pouquinho diferente. Quando a gente traz esse exemplo, isso o Luiz tem, mais o Luiz do que eu, tem trazido já há alguns anos, a partir de 2013, 2014, foi justamente quando aconteceu esse caso, que foi bastante divulgado, de um sobrevivente de um acidente no Havaí, que supostamente foi salvo pelo colete de salva-vidas. Inclusive, bateu uma selfie com o avião que ele estava afundando logo atrás. Esse caso ficou famoso e várias pessoas nos mandaram, viu, vocês estão dizendo besteira, porque vocês dizem que não houve ninguém salvo por colete de salva-vidas na aviação. E aí eu quero usar isso aqui para discutir um conceito que é fundamental ser compreendido para quem quisesse seguir discutindo conosco a questão da choosing wise. Quando a gente fala que o colete não salva-vidas, que o rastreamento do câncer de próstata não salva-vidas, que o rastreamento do câncer de mama provavelmente não salva-vidas, está se falando isso com uma visão epidemiológica, o que significa dizer que a gente sempre tem, mesmo que oculto, um imédia nessa sentença. Ou seja, imédia o colete não salva-vida, imédia o rastreamento do câncer de próstata não salva-vida, imédia o rastreamento do câncer de mama não salva. E isso nada mais é do que a visão estatística e a visão epidemiológica, onde é claro que você tem dois grupos, um que sofre a intervenção e o outro que não sofre, e a tendência é que existe a gente que se beneficie em ambos os lados. Isso é de pouca compreensão. Muitas vezes quando a gente coloca a matéria sobre a choosing wise nas páginas das redes sociais, sempre tem alguém para dizer não, mas isso não é verdade porque eu conheço alguém que se salvou porque fez o exame. E provavelmente isso é verdade. Porque a gente estaria sempre falando, então, esse é um dos ensinamentos importantes do dia, em probabilidade, em média, determinadas coisas mais ajudam do que prejudicam. E eu vou dar um exemplo prático, então, de uma situação, a gente não tem tempo para discutir tudo que poderia ser discutido em termos de uso inadequado de tecnologia em saúde, escolhi a questão da intervenção coronária dos estentes. Onde tem dados mundiais que mostram que a maioria das angioplastias com estente eletivas não são apropriadas. Isso não deixa escapar ninguém, não deixa escapar nem mesmo os poderosos, que em tese têm mais acesso à informação, estariam sendo cuidados pelos melhores médicos. O caso do ex-presidente Bush é emblemático. O Bush, que fez um check-up e descobriu obstruções coronárias, um pouco antes dessa situação, ele correu maratona, ele estava pedalando, acho que no Arizona, fez um exame e descobriu a obstrução coronária, a partir disso, botou um estente, isso foi amplamente divulgado, como salvaram o presidente George Bush, assim como ele próprio, certamente, deve ter ficado com a ideia de que foi salvo, senão não teria se submetido a tudo isso. E o que a gente tem de evidência concreta da cardiologia é que diferente da área do infarto agudo do miocárdio e das síndromes coronarianas agudas, onde os estentes de fato são extremamente bem-vindos e por que não dizer salvadores, salvam vidas de fato, na doença coronariana estável, isso não é verdade. O que a ciência mostra é que em média isso não reduz o infarto da semana seguinte, isso não reduz o infarto dos seis meses seguintes, isso não reduz morte cardíaca. E esse é um gráfico que mostra provavelmente o que o Bush entendeu de toda aquela história. Esse artigo eu acho emblemático, publicado no Annals of Internal Medicine, já tem uns anos, que compara o que que pensam cardiologistas e o que que pensam pacientes antes de se submeter a uma angioplastia com o estente em relação àquilo que eles vão ganhar desse procedimento. E a gente observa que muitos médicos de fato sabem que o estente nesse caso aqui não vai reduzir morte ou não vai reduzir infarto. só que os pacientes vão para a sala de homodinâmica acreditando que isso previne infarto e que isso reduz mortalidade. Então esse gap que é imenso nesse trabalho de percepção é indiscutivelmente uma questão para ser melhor trabalhada. O que que está acontecendo aqui? A gente não está conversando, a gente está mentindo para os pacientes, existe um gap de informação que tem que ser explorado e esse é um dos objetivos da Choosing Wisely. E as grandes instituições do mundo inteiro elas estão de forma madura trazendo isso para a discussão com os pacientes. Esse aqui é um material da inquestionável e famosa e renomada Clínica Mayo dos Estados Unidos. Material que eles fizeram para discutir essa questão dos estentes com os seus próprios pacientes. Onde são muito claros, gente, eles botam lá que angina é instável, estentes são úteis em reduzir sintomas, mas não reduzem risco de ataque cardíaco ou morte cardíaca. Então, seriam para reduzir sintomas. À esquerda, ali no gráfico, uma análise de que colocando o estente para sintoma, o que que isso iria mudar no futuro daquele paciente? Então, vocês vejam que mesmo que reduz a necessidade de uma nova angiopatia com estente, muitos pacientes ainda assim vão precisar por infartar, enfim, de um estente a seguir. E aqui, reforçando, para colocar para os pacientes, benefícios, prevenção de infarto e morte, doença estável em tratamento médico, mais estente comparado com tratamento clínico isoladamente. ausência de diferença não previne morte, não previne ataque, colocam os riscos de uma maneira realista e assim médicos e pacientes podem tentar uma decisão que provavelmente seria diferente com o Bush. Eu aposto que ele não tinha conhecimento dessa análise realista aqui apresentada, que é dever da gente informar os pacientes da verdade. Por quê? Porque a evidência, esse aqui é um dos estudos, esse aqui está fechando dez anos agora, que é o maior estudo, mostrando isso tudo que eu estou falando, que abrir a coronária fechada, aquilo que eu estava comentando lá atrás do paradigma mecanicista, é isso, achar que todo entupimento tem que ser aberto. Isso é visão mecanicista, é visão de quem vai na casa da gente tratar cano. O paradigma científico ele tem que olhar além dessas questões e através da lente científica o que se vê é que não muda o prognóstico mortalidade e reinfarto desse subgrupo de pacientes estáveis. A gente, inclusive, está bolando de fazer uma entrevista com o autor principal desse estudo, que o professor Luiz Salvador vai fazer para gravar e disponibilizar na página do Tio Zewise em breve, celebrando os dez anos do Courage, que é o ensaio clínico que mostra isso. De maneira que a Tio Zewise nos Estados Unidos através da Sociedade Americana de Cardiologia já orientou para que não se faça esse tipo de rastreamento de doença encardíaca em pessoas assintomáticas e com bom desempenho funcional, como era o caso do Bush. Tio Zewise Brasil, então, eu não vou ler todos esses nomes, apenas para mostrar que isso não é um projeto só meu, envolve muita gente, tem alguns projetos interessantes em andamento, que são a rede de hospitais Tio Zewise Brasil e a rede de escolas de saúde Tio Zewise, que é um projeto liderado pela Marta da Escola Baiana, mas que está esperando ingresso de outras escolas para fazer o Tio Zewise. é importante participação do próprio ProQualis, que é o nosso canal de promoção de todas essas ideias e desse debate que em última instância é o que pode de alguma maneira fazer com que a gente atinja aqueles objetivos iniciais que é atingir médicos e pacientes nessa discussão. Aqui o site do ProQualis. Com quem é que a gente já trabalhou até hoje na Tio Zewise Brasil, a primeira lista das sociedades que já geraram recomendações de fazer menos e a segunda lista de grupos que estão desenvolvendo seus trabalhos. Alguns princípios internacionais então da Tio Zewise que a gente segue aqui no Brasil. Isso é para ser liderado por profissionais da saúde em oposição a isso seria liderança por agências governamentais planos de saúde operadoras ou seja fontes pagadoras em geral em hospitais ou clínicas isso pode e deve ser apoiado pela gestão mas as recomendações técnicas de fazer menos tem que partir dos profissionais da ponta médicos e enfermeiros para tentar garantir uma visão centrada no paciente livre de conflitos de interesse o foco principal é qualidade segurança e equidade custo-redução não é o objetivo principal da Tio Zewise as recomendações tem que ser embasadas em evidências por razões óbvias e tem que ter transparência no encaminhamento desses debates na construção de listas que trabalham em recomendações de fazer menos então só para deixar bem registrado a Tio Zewise tem um código de condutas onde seus coordenadores tem que estar livres de conflitos de interesse que firam aqueles princípios então não pode ter vinculação com a indústria não pode ter vinculação com essas fontes pagadoras maiores se quiserem eventualmente vão sair dessa posição de coordenação geral isso vale para mim é uma forma de tentar manter essa iniciativa isolada inclusive de críticas que são naturais quando estou trazendo à mesa a situação do ministro de saúde que trouxe algumas questões relacionadas ao tema recente que de imediato sofreu um bombardeio dizendo não está só interessado em reduzir custo o que faz todo sentido do mundo de fato e razão pela qual a gente pretende manter blindada a Tio Zewise desse tipo de crítica isso inclusive recebeu recente o encaminhamento de uma carta do pessoal da Tio Zewise International para o nosso grupo no Brasil reforçando essas questões que devemos ficar livres desse tipo de conflito aqui para poder falar pelos médicos e pelos pacientes médicos enfermeiros enfim e aí o que seria a campanha em si quanto tempo a gente tem três principais braços para trabalhar essa questão várias dessas coisas de alguma maneira foram ilustradas é a conversa entre os profissionais da saúde sobre o tema conversas com pacientes e familiares e uma terceira etapa que seria de implantação e mensuração que é o que eu chamo de jogar as listas de recomendação de fazer menos para a prática por em prática choose why seriam os três grandes braços da campanha na prática o que é isso parte tudo de listas de recomendações que as sociedades médicas geram eventualmente hospitais eventualmente universidades sempre por profissionais da saúde de recomendações de fazer menos aqui alguns exemplos disso mostrando na verdade essa abrangência multinacional a esquerda lista dos cardiologistas americanos tem uma lista dos cardiologistas italianos aqui já é uma lista que eu particularmente quis destacar aqui pelo trabalho que o Proqualis faz com qualidade de segurança e o autoengajamento e participação de enfermeiras com Proqualis na questão da qualidade assistencial que é o trabalho feito pelas enfermeiras canadenses com recomendações de não fazer pertinente a elas e ao dia a dia de hospitais então por exemplo aqui a recomendação número um delas não ter sonda vesical de demora nos pacientes hospitalizados sem uma avaliação diária da necessidade de manter essa sonda não usar oxigênio para tratar espinéia não hipoxêmica essa situação ela começa na mão da enfermagem nos andares não tem nenhuma evidência que o oxigênio beneficie nessas situações o que vai fazer bom aí tem que ver ativa o time de resposta rápida mas isso impacta de uma maneira geral na qualidade assistencial ou deve impactar exemplos do que já tem sido feito no Brasil Josué isso aqui é uma recomendação do do São Rafael vocês vejam que os hospitais na verdade eles acabam observando questões semelhantes as suas necessidades não são tão distintas assim então os dois hospitais escolheram por tratar a questão da contenção mecânica que não deve ser primeira escolha em pacientes com delírio ou agitação psicomotora uma outra recomendação só para mostrar isso do ponto de vista bem prático do que é Tuse-Wise é falar sobre o que não deve ser feito e isso que está aqui está muito claro na literatura que é no máximo um placebo talvez pior do que placebo então tem que parar de usar chondroitina e glucosamina e tem várias Tuse-Wise ou sociedades usando a Tuse-Wise pelo mundo inteiro que já tem maturidade para dizer isso chega é uma terapia que não acrescenta valor uma lista feita por uma sociedade brasileira a partir dessas listas daria para desenvolver e talvez seja uma das coisas importantes dessa iniciativa materiais para público leigo em linguagem apropriada muita figura como uma forma de atuar naquilo que estava lá atrás que é a raiz do problema que o paciente está pedindo os testes e os procedimentos ele tem que entender porque ele não tem que pedir e o braço da implantação os canadenses em particular tem avançado muito nessa questão isso aqui são exemplos por exemplo de três iniciativas em hospitais canadenses uma sobre redução de transfusão desnecessária testes no pré-operatório de paciente na verdade testes no pré-operatório não está aqui a primeira transfusão segunda uso de inibidor da bomba de próteto de uma maneira indiscriminada e errada redução de sonda vesical em hospitais do uso desnecessário eles inclusive publicaram então esses booklets mostrando como que os hospitais a partir das recomendações conseguiram desenvolver iniciativas locais reduzir drasticamente o uso inadequado como uma forma de tentar mostrar isso como possibilidade para outras instituições esse é um dos trabalhos da rede brasileira de hospitais Tudum Weiser tentar trocar a experiência de como é que a gente conquista efetividade na implantação dessas recomendações o que que tem atrapalhado de uma maneira muito forte a Tudum Weiser no Brasil e no mundo de uma maneira geral é confundir Tudum Weiser com uma ideia de saúde natureba nossa saúde natureba eventualmente não pode nem se falar em medicina remédio procedimentos hospitais isso é cair no outro extremo do problema certamente não soluciona é interessante observar que esses grupos que vendem esse outro oposto eles também tem os seus conflitos de interesse eles literalmente também vendem esse tipo assim como a medicina que usa muito recurso tecnológico tem os seus conflitos de interesse esses grupos também tem também estão procurando ganhar dinheiro então é mais do mesmo quando a gente replica as matérias pertinentes a Tudum Weiser na página do facebook é muito curioso e bacana observar o que as pessoas comentam ao compartilhar as matérias que a gente que a gente coloca ali existe nitidamente por parte de algumas pessoas a tentativa de sequestrar o conceito para vender a sua versão do que deve ser saúde então assim viram não é para dar chondroitina estão recomendando pilates não não necessariamente então a gente está de fato na era da pós-verdade em que os fatos atualmente estão precisando de defensores o que a gente tem tentado pautar na Tudum Weiser é que os fatos na verdade se defendam por si só que é o uso da medicina baseada em evidências para apontar os caminhos para uma medicina que seja justa e respeitosa com as pessoas que onde haja equidade e eu estou acabando então convidando a todos para dois eventos no andamento do ano pertinentes a Tudum Weiser um no Brasil está à direita é 27 de maio em São Paulo que é um encontro na verdade entre o nosso grupo da Tudum Weiser e o grupo da Slow Medicine que é um outro grupo que trata desse assunto também e em Amsterdã em setembro vai ter um novo encontro da Tudum Weiser Internacional a gente do Brasil está organizando não é um encontro aberto com inscrições mas quem tiver interesse em comparecer pode nos procurar tem o meu e-mail abaixo para participar e estou encerrando com a ideia de nós conversarmos então se se houver perguntas obrigado Guilherme é interessante essa discussão que você colocou dos dados da necessidade também de você ter informações que possam valizar essas afirmações do Tudum Weiser principalmente na questão sobre a utilização e também das limitações dos nossos sistemas de informação para poder construir esses indicadores quando você olha para a experiência do Canadá você vê que alguns dos indicadores que eles estão utilizando a partir das recomendações do Tudum Weiser no nosso caso seriam mais difíceis porque nós não temos por exemplo a questão da prescrição nós não temos informações sobre como estão sendo feitas as prescrições o que está sendo prescrito e eles inclusive têm até dosagens então isso acaba nos limitando que os nossos sistemas de informação também tem que estar ter revistos para poder dar conta de nos ajudar a monitorar o uso a utilização dos procedimentos então você colocou isso porque aqui na Fiocruz a gente tem grupos que trabalham analisando dados dos sistemas de informação e o interesse de fazer isso esbarra nessa limitação da dificuldade de obter esses dados da forma como você pudesse exatamente pegar essa recomendação e transformá-la no indicador em que isso pudesse ser utilizado para monitoramento e avaliar como é que está sendo feito como é que isso varia entre as regiões entre as unidades federadas então isso realmente aponta a necessidade de que os sistemas saiam dessa lógica contábil financeiro contábil para uma lógica também de monitoramento e avaliação epidemiológica e clínica nas reuniões da Tuesday Wise and International fica evidente dois grupos e o Brasil não está sozinho nesse segundo grupo mas tem o grupo daqueles que tem muitos dados para nortear e são fundamentais se não você está tomando decisões a cegas isso é obviamente ruim e tem o grupo dos países que tem muito pouco tem pouco e às vezes demonstra até pouco interesse porque muito do que é construído em outros países é feito através de organizações como a OECD que simplesmente ganham a possibilidade de abertura desses países para trabalhar esses dados e conseguem gerar esse tipo de resultado eu sempre que converso com o grupo da OECD nesses encontros eu ouço que ainda não houve interesse do Brasil em participar então é indiscutível que a gente está atrás mas também é verdade que tem elementos indiretos vários para mostrar que isso é uma realidade brasileira também você colocou uma questão importante da formação médica ou seja como é que o Choose Wise pode contribuir para que mude essa formação desse médico que tem que estar tem que fazer alguma coisa tem sempre que dessa formação que incentiva a uma atuação muito ativa de estar sempre tendo que fazer alguma coisa como você mesmo comentou aqui na sua apresentação eu acho que isso é um trabalho para médio prazo onde vai ser importante o braço dessa iniciativa nas escolas médicas hoje a gente tem tentado trabalhar isso por exemplo no hospital de clínicas vai se deflagrar nos próximos meses algumas campanhas sobre itens específicos que são recomendações que foram lá elaboradas para trabalhar essa questão e acho que é isso que quem sabe pode impactar se feito em larga escala numa outra cultura numa outra postura média a médio prazo os profissionais hoje já no mercado formados a maioria trabalha numa lógica que é que é uma setagem mental altamente favorecedora de pedir exames demais por vários motivos inclusive por exemplo a questão de arranjar justificativas para isso eu acho que o problema da medicina defensiva hoje no Brasil não é tão importante quanto a gente diz ser para justificar tanto exame e procedimentos necessários tem uma pergunta aqui sobre o engajamento das sociedades médicas no Brasil para a elaboração e divulgação de listas de recomendações é importantíssimo pela confiança depositada pelos médicos nas sociedades qual é a situação atual? bom eu posso voltar um slide ou a gente há aquela lista com sociedades que já produziram material ou estão produzindo qual tem sido a postura da tosing wisely Brasil a gente até tem procurado a maioria das sociedades mas faz isso respeitando o interesse e o tempo de cada sociedade quer dizer avisando que existe essa iniciativa mas nenhuma sociedade é obrigada a participar justamente porque a iniciativa tem um caráter voluntário tem um caráter de querer abordar esse assunto que é delicado que ele tem alguns espinhos então hoje o nosso panorama são essas sociedades aqui várias outras tem conversado com a Tiozio Maisel Brasil e pelo que a gente conversa com grupos que fizeram isso em outros países é mais ou menos assim um início que precisa conquistar a confiança as sociedades perceberam onde é que isso vai parar começa tímido e hoje no Canadá e nos Estados Unidos e na Itália já praticamente todas as sociedades médicas foram envolvidas na iniciativa Tiozio Maisel temos outra pergunta aqui a solicitação de exames complementares desnecessários é percebida como um problema pelos médicos? percebida como um problema por parte dos médicos e por exemplo o grupo da Tiozio Maisel que não é pequeno também não está inventando a roda se a gente observar eu estava casualmente olhando alguns DVDs em casas antigos que eu tinha o acervo do Congresso Brasileiro de Clínica Médica de 2005 e o professor Kubiak já naquele evento em 2005 falava falou sobre excesso de intervenções de saúde já grupos anteriores ao nosso travam essa discussão no Brasil há muito tempo a professora Lenita no Rio Grande do Sul discutindo o uso racional de medicamento e tecnologia no fundo é a mesma discussão agora de fato falta incutir essa ideia em larga escala na cabeça dos médicos por diversas razões e algumas armadilhas cognitivas às vezes a gente se auto-engana também esse assunto é tratado como não é que não exista acho que isso não ocorre mais mas como pouco importante por muitos médicos é interessante complementando essa questão pensando aqui nos conselhos regionais de medicina no conselho federal de medicina eu leio os jornais de ambos e não vejo nenhuma discussão sobre o Tuzio em nenhum momento foi colocado essa iniciativa como sendo algo importante para ser discutido no meio médico isso é uma política do Tuzio e Wisely ou é realmente a percepção da importância disso para essas entidades acho que é uma soma de fatores é a nossa postura de uma busca pouco ativa e aos pouquinhos as mídias espontâneas elas têm ocorrido por mais de uma vez a Folha de São Paulo através da Cláudia Colucci trouxe a Tuzio Wisely colocou a Tuzio Wisely em pauta e se vocês observarem nos congressos de qualidade e segurança isso é uma coisa que me chamou a atenção algumas semanas atrás e me deixou bastante contente nos congressos de qualidade e segurança hoje o tema está em todos livros de qualidade e segurança o livro do Washington primeira edição eu traduzi duas no primeiro sequer tinha menção a esse assunto é uma discussão nova no mundo inteiro a segunda versão já trouxe alguma coisa e os congressos de qualidade do mundo inteiro estão trazendo esse tema e isso no Brasil toma conta também dos próximos eventos de qualidade observem na grade que tem em todos uma questão que a gente tem observado é que alguns hospitais instituições começam a fazer também o seu choosing wisely alguma recomendação de como isso deve ser feito no âmbito institucional ou não isso fica a critério de quem vai coordenar isso em escolher como vai atuar de uma maneira geral a gente dá liberdade para os grupos escolherem a metodologia em que vão inclusive gerar suas recomendações alguns princípios maiores eu já havia colocado especificamente em relação aos hospitais lembrar que isso não pode ser uma iniciativa top down bancada pelas gestões é importante lembrar que os médicos que estão na gestão eles estão gestores e não necessariamente permanecerão é um projeto para envolver e engajar profissionais da ponta e é fundamental que eles participem desde o início razão para isso isso é a razão pela qual protocolos de uma maneira geral surgiram como uma grande ideia são uma grande ideia mas o alcance disso ainda é limitado por falta de entender como é que tem que fazer protocolo na verdade você não impõe para os médicos e para os enfermeiros no hospital mas você constrói junto com eles partindo desse princípio os hospitais estão convidados a participar conosco dessa rede que está fazendo isso e se possível trocarmos experiência para aprender um com os outros você disse essa questão da expectativa dos pacientes como é que o paciente pode como é que o choose wisely pode auxiliar o paciente a poder discutir com o profissional sobre a necessidade ou não de determinado exame ou procedimento como é que a iniciativa choose wisely pode fortalecer essa relação e principalmente a posição do paciente como aquele que vai ser submetido a um determinado procedimento ou exame um dos caminhos seja o choose wisely diretamente ou através das instituições parceiras gerar materiais como aquele que eu mostrei de decisão compartilhada da clínica a maio eu tive uma situação recente na família de um estente coronário eu falei ali sobre estente coronário e como é que é na prática isso eu vivenciei a solução é apresentada como um uma correção de um risco que é a obstrução coronária inaceitável o risco é tratado de novo de maneira determinística como se risco fosse igual a morte como se morte fosse necessariamente amanhã se não abrir não existe esse pensamento probabilístico no tema então o paciente é convencido de um risco apocalíptico esse é um ponto e depois a solução surge cheia de elementos a favor dela e nenhum elemento contra quer dizer você não discute risco-benefício se você olhar como está sendo feito por instituições como a clínica a maio aqui de novo isso dá alcance de fato para o paciente entender não, só um pouquinho se eu não tenho sintoma provavelmente eu não tenho benefício e não basta ter sintoma isso fica bem claro voltei o slide por causa disso observem com atenção a questão do sintoma não há sequer garantia de que o stent por exemplo vai resolver assim como aquele sintoma eventualmente é tolerado pelo paciente em questão então a gente não está falando de presença isolada de sintoma ou não para definir a conduta como é que aquele sintoma impacta naquele paciente se para ele melhorar aquele quadro de fato vai trazer algum resultado prático isso não é discutido com os pacientes eu acho que um dos caminhos é esse tipo de material e uma discussão franca realista com os pacientes em relação ao que devem esperar complementando essa questão que eu coloquei para você como é que no Canadá você vê uma ação atuante do consumo no importe no Brasil as entidades de defesa do consumidor elas teriam papel nessa na atuação no choosing wisely podendo exatamente fortalecer essa posição do paciente frente às decisões médicas tanto no Canadá quanto nos Estados Unidos quanto na Itália e outros países as associações de consumidores têm sido fundamentais pelo menos para tocar aquele braço da iniciativa que é traduzir essas recomendações e às vezes essa linguagem técnica que é caquete do médico o jeito que eu falo não necessariamente é o jeito ideal de atingir pacientes e familiares e nesses outros países eles têm sido fundamentais no Brasil seria extremamente oportuno buscar esse tipo de parceria também tem uma pergunta aqui de um professor da odontologia ele diz que na odontologia ele veja a minha área no mesmo caminho de intervenção exagerada existe iniciativa na do choosing wisely para a área de odontologia? existe eu vi que essa lista foi publicada recentemente não lembro se foi um trabalho canadense ou americano mas se o professor puder mandar um e-mail para nós eu tenho condição de resgatar esse material existe sim na odontologia pode envolver e na verdade tem envolvido eu já mostrei um trabalho que foi feito com enfermeiras no Canadá tem trabalhos com fisioterapeutas potencial toda profissão de saúde tem condições de participar e deve participar desse debate temos outra pergunta aqui sobre e as recomendações de colonoscopia de rastreamento para a neoplasia de intestino tem alguma dessas de choosing wisely que tenha colocado isso como sendo uma recomendação para não ser feito? no Brasil não temos o posicionamento da nossa sociedade em relação a isso e a minha área é uma eu faço clínica médica e terapia intensiva tenho estudado alguns rastreamentos que são justamente aqueles onde a coisa está um pouco mais clara do ponto de vista ou de ausência de benefício como é a questão do câncer de próstata ou uma zona cinza como a questão do câncer de mama que pelo menos e certamente não tem que ser discutida da maneira como é colocando o screening com mamografia de maneira mágica salvadora não é essa a realidade o rastreamento de câncer de intestino eu confesso que não é uma área que eu tenha familiaridade mas eu se o colega é gastroenterologista eu acho que o caminho seria instigar a sua sociedade para trazer essa discussão então da maneira como essa sociedade acha que tem que ser se acredita que tem overuse e quais são as indicações precisas então nós não temos no site no site está destacada a página do Choosing Wisely com materiais o vídeo este webinar estará disponível também na página em breve assim como a apresentação que o Guilherme fez aqui também estará disponível para quem quiser consultar e qualquer dúvida entrar em contato conosco ou diretamente com o Guilherme para acesso materiais ou discussões muito obrigado para o Guilherme para o Guilherme